E olha, vamos começar a falar sobre saúde, pessoal, do novo coronavírus. Mesmo com doentes sendo transferidos para outros estados, né, aqui do Brasil, por falta de vagas de UTIs em Dourados, alguns moradores continuam sendo irresponsáveis. Lia Nogueira, Dourados, né, está em Locking Down, está ao vivo comigo aqui na tela do Cidade Alerta, está em Locking Down. Daqui a pouquinho a gente vai para Matai Porã, viu, Lia? Porque crianças e adolescentes, né, molecada, estava debaixo da ponte, minha amiga, fazendo festa. Em época de pandemia. E aí em Dourados, a situação parece que não é bem diferente, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde para você que nos acompanha. Pois é, Rodrigo, mesmo nessa situação, Dourados ontem chegou a triste, ao triste recorde de 316 casos confirmados de Covid-19 em menos de 24 horas, Rodrigo. E mesmo assim, as pessoas ainda insistem em descumprir Lockdown. Nós estamos em Lockdown aqui, fechamento total desde o domingo. E até agora, nós já temos 5 festas clandestinas que foram encerradas pela Guarda Municipal. Eu começo falando sobre isso, sobre essa operação da Guarda Municipal, que prossegue aqui em Dourados com o apoio da Polícia Militar. Ontem, no final da tarde, já começo da noite, a Guarda Municipal encerrou mais uma festinha que tinha mais de 40 pessoas. Essa festinha, ela no bairro Alto do Alvorada. Regada, churrasco, cerveja, muito som, tuti, tuti, tuti. E foi esse som que fez com que os vizinhos acabassem ligando para a Guarda Municipal e solicitassem apoio. Os guardas municipais chegaram ao local, várias pessoas estavam lá, estavam compartilhando as latinhas de cerveja e iam passando. Cada um tomava um pouco, se pá naquele modelo. Duas pessoas foram autuadas em flagrante por descumprimento de medidas sanitárias, né? Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. O organizador da festa e também o dono do imóvel. Eles foram autuados, foram detidos e foram levados para o primeiro distrito policial. Quando eles chegaram ao primeiro DP para serem ouvidos, eles disseram o seguinte, Rodrigão. Eles ficaram sabendo do lockdown, ficaram sabendo que Dourados teria lei seca e fizeram o quê? Ah, vamos aproveitar, então vamos se pá fazer o seguinte, vamos fazer um estoque, armazenar cerveja aqui para a gente ficar de boassa. E eles aproveitaram para chamar os parques, os amigos para essas últimas latinhas de cerveja. Estavam comemorando as últimas latinhas de cerveja num momento tão crítico como esse que nós estamos vivendo. A operação da Guarda Municipal em parceria com a PM continua aqui em Dourados. Cinco festas clandestinas já foram encerradas. Vários imóveis, várias casas tiveram de ser visitadas pelos guardas municipais. para que não ocorresse aglomeração. Além disso, mais de 3 mil pessoas já foram abordadas e orientadas a voltar para casa, ficar em casa, além também de blitz que estão sendo realizadas aqui em Dourados.